Boa tarde, meu nome é Karen Barreto, eu sou de Cosme, daqui do Rio de Janeiro mesmo. E essa é a segunda vez que eu estou sendo voluntária aqui no Rock in Rio, porque eu acho que é uma experiência incrível, uma experiência única. Como eu trabalho com eventos e eu gosto muito de lidar com pessoas, eu me inscrevi na edição passada, eu me apaixonei por esse mundo do Rock in Rio, essa loucura de trabalhar nos bastidores e esse ano eu estou aqui novamente e na próxima edição eu venho e vale a pena, se vocês quiserem. Pode vir que vale a pena, só isso.